Nesta receita, além do detergente que nós vamos multiplicar, eu vou potencializar ele com um pedaço de sabão caseiro de 50 gramas, tá bom? Então, é um pedacinho, uma barrinha bem pequena de sabão, tá? Ele vai ajudar com que esse detergente não perca o poder de espuma e também dê uma consistência maior, tá? Para que ele não fique ralo depois. Então, eu piquei esse sabão e coloquei para dissolver em meio litro de água fervendo, tá? Tem que dissolver bem, não pode deixar nenhum gruminho. Então, vai misturando bem até ele começar a engrossar, quer dizer que ele já está esfriando. E aí, eu acrescentei mais meio litro de água, tá? Então, eu utilizei meio litro de água quente para dissolver as 50 gramas de sabão e mais meio litro de água fria, tá? Para que essa mistura comece a esfriar já, tá bom? Ele está líquido ainda. Mistura bem, tá? Para a água se incorporar bem. Estou acrescentando mais meio litro de água fria. Ou seja, aqui eu já tenho um total de um litro e meio de detergente. Olha como esse sabão espuma. Ou seja, eu sempre falo para vocês, dê preferência sempre no sabão caseiro. Porque vai ajudar muito na espuma, tá? Agora, eu estou colocando a garrafinha de detergente. Eu estou utilizando verde, mas pode ser qualquer outro. Eu utilizei esse para combinar com o sabão que eu estou usando, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer um. Tá bom? Então, eu coloquei a garrafinha completa. Essa garrafinha a gente vai transformar em cinco garrafinhas, tá? Então, mistura bem. Vocês vão ver que ele vai espumar bastante, tá, gente? A única diferença é que ele vai mudar a cor, né? Vai ficar mais claro. Quem quiser pode acrescentar corante. Eu não coloquei, mas quem quiser pode acrescentar corante. Eu coloquei mais um pouco de água fria na garrafa para aproveitar todo o resto do detergente que estava na garrafa. Então, mais meio litro de água. E nós já temos um total de dois litros de água fria. Misturei bem, tá? Vai incorporar bem. Aqui, gente, eu fiz uma salmoura e aí vou acrescentando aos pouquinhos só para dar a consistência de detergente. Quem quiser pode colocar uma colherzinha rasa de sal, tá? Eu faço sempre a salmoura. Ó, só com um pouquinho que eu coloquei já deu a consistência. Não coloquem mais, tá bom? Porque às vezes ele pode até ficar um pouco mais grosso. Outras vezes ele vai afinar e aí é muito difícil de consertar. Então, ó, só com um pouquinho que eu coloquei, ele já ficou bem grosso. Não precisa colocar mais nada. Tá pronto, tá? Então, eu só utilizei 50 gramas de sabão e uma garrafinha de detergente. Rendeu essa quantidade. Tá bem grosso, espumando bastante. Aqui é um teste rápido que eu fiz para mostrar para vocês. Tá, ó, não tem nada na esponja. Não tem nada. Essa é uma esponja velhinha que eu utilizo para limpar a pia. Coloquei um pouco do detergente, ó. Tá bem grossinho. Tá? Ele tá espumando bastante. Não perde a consistência. Não fica babento. Rende bastante. Uma garrafa vocês transformam em cinco. E vocês só precisam de um pedaço de sabão. Tá bom? É isso. É bem fácil. Espero que gostem. Espero que façam. Vamos multiplicar. Que a partir desse detergente a gente pode fazer outras receitas. Tá bom? Beijos. Tchau.